Esse recheio de maracujá é o meu favorito e eu vendo super bem. Eu uso ele para fazer as trufas, os cones, as mini trufas para festa, aqueles bombonzinhos de festa, para usar nos bolos de pote e nos bolos de festa eu acrescento chantilly nele e faço uma mousse que também fica sensacional. Mas hoje a gente vai fazer só a versão do brigadeiro. Primeiro eu coloco aqui na panela o leite condensado e o creme de leite, é uma caixinha de leite condensado. De 395 gramas e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. O maracujá deixa reservadinho, porque esse a gente vai usar só depois que o nosso creme estiver frio. Não pode colocar o maracujá no creme quente e nem pode cozinhar ele junto, porque ele vai coalhar. Então a gente cozinha aqui o leite condensado e o creme de leite até que ele começa a borbulhar. Essa borbulha que eu mostro sempre para vocês, né? Ele borbulha forte e começa a desprender de levezinho nas laterais da panela. Não precisa colocar manteiga, tá? O pessoal sempre me pede, mas eu não coloco porque a gente coloca o creme de leite, então já tem gordura o suficiente. Ok? Agora a gente deixa esse recheio esfriar. Coloca aqui na vasilha e fecha com um plastiquinho encostando para não cristalizar a parte de cima. Deixa esfriar bem. Eu gosto de deixar esfriar fora da geladeira. Quando esse creme estiver bem frio, a gente vai acrescentar a polpa de um maracujá. Aqui eu uso o maracujá fruta com semente, fica delicioso, é sucesso, vende super bem. Se você não gosta de usar sementinha, pega 50 ml de suco bem concentrado. Aquele suco que a gente compra pronto no mercado, concentrado, que é super concentrado mesmo, ok? Se você bater o suco do maracujá em casa, ele não vai ficar concentrado o suficiente, não vai dar sabor. Então, ou você usa fruta, ou você compra aquele concentrado de maracujá, aí usa 50 ml. Mas com a polpa fica muito bom. E é só misturar agora os dois. E pronto, o nosso recheio já tá pronto. Fica cremoso. Por isso que eu digo que esse recheio é para usar nos bolos de pote, pombol, trufa, cones, ou todo tipo de bombos de festa. Porém, nos bolos confeitados, para dar uma textura, tem que acrescentar aí um pouco de chantilly batido bem firme, né? Hoje eu vou usar esses aqui nas trufas, que são muito bons e é sucesso de vendas. Era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você quer aprender outros 40 sabores de recheio, eu tenho a nossa postila digital, que custa apenas R$16,90. Eu vou colocar o link aqui embaixo, na descrição. Se você ficou interessado, clica e vai lá conferir, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.